E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo e vamos reagir a esse vídeo aqui, tá? Do canal MIGTAL Brasil, né? Foi enviado aqui no grupo de apoiadores pelo Diego, ele disse que é excelente o vídeo. Só que o Matheus, ele já deu uma gargalhada, né? Já começa invertendo uma pá de coisa, família tradicional é uma ideia burguesa, beleza, já chega. É ridículo, né? Se é isso aqui, a base que ele vai levar aí, a argumentação dele é ridículo. Dizer que família tradicional é uma invenção burguesa, o cara no mínimo, ele está perdido na história da humanidade. E está bitolado aí entre esquerda e direita, mas vamos dar uma analisada. Mas a crítica dele à moral burguesa e suas contradições é baseadíssima. Moral burguesa... Cara, porra, Diego. Moral burguesa? O que seria a moral burguesa, cara? Aquilo que Marx inventou... Eu não estou dizendo que toda a crítica de Marx é invalidada. O que eu estou querendo dizer é que quando você pegar a moral burguesa... O que é essa tal moral burguesa do ponto de vista da esquerda, correto? E aí é complicado, filho, né? É complicado. A gente entrar por esse caminho é um pouco complicado, entendeu? E que crítica ele vai fazer à moral burguesa? Baseada em quê? Na nossa sociedade atual? Porque a crítica que Marx fez foi na época dele para a sociedade dele, que era bem diferente, né? E os papéis de gênero eram bem centrados e tradicionais, né? Marx um cara que não teve nenhum exemplo de vida, certo? E os pilhares dessa moral são os conservadores. Não, cara. Não. Essa noção da coisa do jeito que aconteceu, eu já não tinha naquela época. Exatamente como vemos... Não, não, não. Vamos ver aqui. Aí deixa eu ver se eu ouvi mais comentários. Não conheci o canal R9V, tá muito bom. Vou maratonar. Valeu, react. Tá, beleza. O Jonathan tinha uma coisada aqui. Aí o Matheus diz o seguinte. Galera, por isso que é importante, quem quiser, tá? Uma discussão sadia, aprender, trocar uma ideia. E ao mesmo tempo, aí, apoiar o canal. Por isso que é importante, tá? Fazer parte aí do Apoie-se. E de lá você tem acesso aqui ao nosso grupo do Telegram. Beleza? É muito importante mesmo. Você vê as conversas que a gente tem aqui. Tem duas conversas em paralelo aqui, tá? Sobre animes e a gente entrou aqui nessa questão aqui. Mas vamos lá. O foda desse vídeo é ele atribuindo as coisas a grupos errados. Não a crítica central, que é as aparências. É porque, assim, o que eu costumo dizer é o seguinte. Quando a primícia está errada, todo o restante tende a estar errado, tá? Se o cara começou usando um exemplo errado, dificilmente ele vai conseguir se encontrar lá no final do caminho, tá? Ele faz várias associações erradas. O problema está no comportamento do conservador, que ele acerta. Mas, por sua vez, e ainda assim, qual o comportamento? Qual o problema de... A gente tem que ver isso aí. Vamos lá. Mas, por sua vez, atribuir a um valor burguês, né? Quem traz a corrupção é justamente esse pessoal de cima. Ideia de traição, troca de casais e todo tipo de perversão. O primeiro vem do burguês. Diz até mesmo o Pedro. Dizer que pai, mãe e filho é algo burguês é coisa justamente o que o marxista diz. Pois é. Porque, se o burguês é quem está em cima é elite, logo, quem tem família é elite. Mesmo o cara sendo pobre. E, tipo assim, a ideia e a concepção de família, pelo amor de Deus, cara, é muito além do que esses caras dizem de concepção de qualquer coisa. De marxismo, de direita, de esquerda, de conservadorismo. Vai muito além disso. Dizer que... Beleza. É coisa justamente o que o marxista diz. Como que o cara que se diz migital vai... Que se diz migital marxista... Como o cara que se diz migital... Essa parte eu não entendi. O mesmo discurso marxista. Tem como não. E tem até uns papos bem estranhos. Rolou até uma defesinha de pornografia. Porque poderia ter colocado de maneira bem diferente. Me enrolei na parte do marxismo. Tá. Aí aqui... Vou assistir a mais dele para entender. Ah, o primeiro já dá para entender, viu, Diego? Eu quero ver o que foi que você concordou e todo o conteúdo. Então vamos analisar aqui, tá? Deixa eu... Tá. Vamos lá. Todo homem migital, pessoal, é revolucionário. Até o Nando Moro, uma vez, fez um vídeo. E ele tinha razão. Ele falou que todo migital era revolucionário marxista. Mas ele acertou. Por quê? Não. Não. Isso está totalmente errado. Totalmente errado. Ah, Diego, o marxista não é revolucionário? Não. Não. Nenhum marxista é revolucionário. Isso aqui que ele está falando é merda total. Besteira total. Ah, mas o migital não está fazendo algo para mudar o sistema? Não. A ideia do migital não é mudar sistema nenhum. A ideia do migital é sair fora. É cruzar os braços. Isso é revolucionário? Mudou-se agora? Mudou-se agora a ideia do que é uma revolução? Seja através da cultura, seja revolução armada? Então, assim, o migital, ele simplesmente está lavando as mãos. Ele está tirando o corpo fora. Ele está tirando qualquer tipo de responsabilidade ao qual lhe é colocada simplesmente por ser homem. Então, não. Não tem nada a ver com revolucionário. E o que o Nando Moura falou só foi para atacar. Só foi para colocar o migital no aspecto da esquerda progressista. Tá? A ideia é essa. Então, não. Não tem nada. 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 Alguém que diz. Pessoal, não se casem. Né? É... Pô, não chama atenção. Cara, vai viver sua vida. Foque em você. Isso é revolução. Ninguém está se unindo em um movimento. Vamos lá, ó. Vamos fazer essa passeata. Vamos fazer... Sei lá. Ah, essa petição. Vamos eleger um político nosso. Quem é o migital que está fazendo isso? Cuidado, viu? Não sei aí qual é a intenção desse cidadão. Ele quer ser muito diferentão. Porque tem essa também, né? Às vezes é um personagem aqui que já quer chegar causando e ser muito diferentão. Olha como minha opinião é diferente. É foda. É não sei o que lá. Entendeu? E outra. Se ele fosse... Conhecesse o migital de fato. Ele não colocaria nenhum tipo de rótulo em cima de ninguém. O migital é o homem que segue o seu caminho. Existem alguns consensos, mas o migital é o homem que segue o seu caminho. Certo? Então não tem nada de revolução. Não é um movimento organizado. Não recebe pra isso. Não tem um líder central. Né? O migital é contra a moral burguesa, pessoal. Um dos caras que eu conheço que é mais... Vamos ver o que ele vai dizer. O que é moral burguesa, né? Contra a moral burguesa é o cara que faz o canal do Eren Kruger. Talvez ele mesmo não saiba. Moral burguesa. Ah, ele sabe, mas o cara não sabe. Dá uma raiva disso, velho. O cara dizer o que você é... Cara, isso pra mim é o pior tipo de canalice. O cara querer colocar em você uma peixe é que você nem assumiu ou nem falou nada. Mas o cara tá dizendo que você é. Pessoal, é o modo que a sociedade criou pra manter a própria sociedade. Por exemplo, moral burguesa é valorizar demais a ordem e as leis. Inclusive a lei Maria da Penha. Calma, calma. Deixa eu ver aqui de novo. É o modo... Ele não falou isso, não. ...que a sociedade criou pra manter a própria sociedade. Por exemplo... O modo que a sociedade criou pra manter a própria sociedade. Sociedade quem? Onde? Como? Aonde? Você vai explicar isso? É óbvio que há essa organização. Agora, a ordem é ruim? Caralho. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Por exemplo, moral burguesa é valorizar demais a ordem e as leis. É ruim valorizar a ordem. Principalmente pra homem. É claro que ele vai colocar essa ordem, pessoal, num aspecto ruim de leis, tá? Quer ver, ó. Inclusive a lei Maria da Penha. Que não tem nada a ver, cara. Isso aí que você tá falando é um puro anaclorismo. Quando você colocar que a ordem burguesa, né? A moral burguesa é manter a ordem e tal. Ou seja, você tá remetendo isso lá atrás. De antes. Né? Que lei? Lei Maria da Penha existia antes. É um anacronismo. Ele tá pegando uma ideia que foi desenvolvida por Marx. Né? Por volta ali de 1700, 1800, não é isso? Ele vai pegar isso aí e vai tentar colocar como se... Que essa moral burguesa é o que dá noção à Maria da Penha. Puta que pariu, irmão. Dê melhores exemplos, cara. 35 segundos de vídeo e já tá assim. Vamos lá. Lei da pensão alimentícia. O maior dos caras que concordam com um homem ser preso, se ele não tiver dinheiro pra pagar a pensão, é conservador. O cara que quer manter a família, né? Toda a sociedade concorda, sendo conservador ou não. Sendo mangino ou não, todo conservador concorda. Agora, o conservador concordar, isso não passa pela moral. A tal moral burguesa. Eu ainda não entendi aonde você quer levar a tal moral burguesa. A crítica de Marx sobre moral burguesa é um negócio muito específico. E é muito fora da família tradicional. Porque quando Marx vai fazer essa crítica à família burguesa, ele vai falar até de uma ideia de voerismo, cuquismo. É um negócio muito específico. Muito específico. Entendeu? Muito específico. É claro que ele vai tratar muito, não como a gente conhece hoje a ideia do papel de gênero, mas ele trata a ideia do papel de gênero em cima disso, que a mulher seria um objeto pra ser mostrado pros amigos e tudo mais. Entendeu? Então assim, eu não tô entendendo onde é que você entra com lei e tudo mais. Independente de ser conservador ou não, as pessoas apoiam esse tipo de lei. Não adianta ele pegar só e colocar nas costas do conservador. Os bons costumes são os tradicionalistas, né? Eles querem que o homem se lasque, desde que mantenha a família que eles acham que vai salvar a sociedade. Porque obviamente já tá acabando, ainda bem. Taxa de natalidade caindo, casamento cada dia mais caindo desde 2016 no Brasil. Outra coisa... Desde 2016, desde a década de 70, irmão. Mas enfim. O que a moral burguesa criou é esse exagero na defesa da família, né? Tradicional, né? Cara, puta que pariu, velho. Puta que pariu. Isso é maluco, irmão. O que você tá falando aí não faz sentido nenhum. Você tá viajando demais. Você pegar um termo cunhado por Max e colocar nas ideias de hoje. Conservadorismo, cara. Basta falar isso. Você só quer chamar a atenção. É o que eu tô vendo. A ideia é que aquela família é composta por pai, mãe e filho. Onde o pai é pagador otário, né? Trabalha até se matar. Vide aí a imagem do Júlio, da série Todo Mundo Odeio Cristo. Todo conservador, direitista, adora esse cara, né? Eles glamourizam. Mesmo que a mulher seja vadia. Mesmo que a mulher traia o cara. Mas o cara tem que se manter casado pra salvar a sociedade. A mãe, o que a mãe tem que ser? Nada, a mulher. Basta ser só mulher. O homem tem que se lascar, tem que ser o pagador. Sim, ok. Esse é o pensamento nocivo. Uma das coisas que eu mais combato é esse pensamento nocivo e doentio da direita, né? E nesse sentido eu digo que eles são piores do que os esquerdistas. Ok, onde é que entra a moral burguesa? Defendida por Marx. Isso é um problema da nossa sociedade. É um problema dessa nova direita que surgiu de, sei lá, 2010 pra cá. O que é que tem a ver com o Marx? Vamos lá. O mantenedor da casa. A gente pode pegar aqui, ó, pessoal. Tá, vai entrar um monte de coisa, mas não vai entrar o... Né, grande, né? Vamos ver aqui. O burguês segundo Marx e o Olavo de Carvalho. Vamos lá. Um dos mais queridos entretenimentos dos marxistas, desde um século... Há um século e meio, tem sido defender Karl Marx de acusação de economicista, longe de reduzir tudo... Longe de reduzir tudo as causas todas, né? Sei lá, meio estranho isso aqui. As causas econômicas. Dizem eles, o autor de O Capital enxergava o processo histórico e a ação simultânea de um complexo de fatores, incluindo o cultural e o religioso, onde a economia só viria a predominar em última instância, cedendo frequentemente a passo as demais forças. A imagem de um Karl Marx, obsediado pela onipotência da economia, é, alega uma redução pejorativa criada para fins de propaganda pelos críticos burgueses. Há alguma verdade nisso. Marx não era nenhum simplório sujeito a deixar-se embriagar pela obsessão da causa única, mágica, universalmente explicativa. Acontece, no entanto, que toda a engenhoca explicativa do marxismo não foi concedida como pura filosofia, e sim como instrumento prático de destruição da sociedade burguesa, e anela uma nítida defasagem entre a teoria geral da história e a sua aplicação ao capitalismo em especial. Ao descrever o funcionamento da sociedade burguesa, Karl Marx alegando que, assim procede por motivos de ordem metodológica, faz a abstração dos demais fatores, culturais, políticos, éticos e religiosos, e reduz tudo à operação mais-valia. O truque sujo, mediante o qual o valor do mercado é definido como a quantidade de trabalho necessário para produzi-la, é subtraído aos trabalhadores e embolsado pelo burguês. Não interessa aqui agora contestar a teoria da mais-valia. Elgin von Wicker já fez isso melhor do que jamais alguém poderia fazer no novo, ver a teoria da exploração do comunismo e socialismo, hein? Beleza? O importante é notar que tudo aquilo que veio ao mundo como elemento construtivo, constitutivo da sociedade burguesa, o humanismo, a ética protestante, a democracia parlamentar, os direitos civis, a liberdade da imprensa, as eleições, o sistema jurídico independente, a providência social, as leis de proteção às mulheres e crianças e escalonização das camadas pobres, a aplicação universal da ciência e da técnica ao melhoramento da vida humana. Não sobra na definição marxista do capitalismo. Nada. Capitalismo é a exploração da mais-valia. Ponto final. Tudo o mais é elemento ocidental e secundário que a força da abstração deve desprezar para se concentrar no essencial. Uma vez montando esse recorte metodológico, a descrita na sua lógica interna, a essência do capitalismo, todos os elementos que foram inicialmente removidos para fora do foco, são declarados retroativamente irrelevantes de fato e reduzidos a superestruturas, aparências ou camuflagens ideológicas do mecanismo central que tudo absorve e explica. O burguês pode então ser desenhado como um zupador por excelência e sanguessuga, o vampiro que engorda extraindo as últimas gotas de energia da classe trabalhadora e que ainda tem o cinismo de adornar esse crime com as belezas engenhosas da cultura moderna, da religião e da assistência social. A obsessão economicista que não se pode imputar a Marx na sua compreensão geral da história é assim, restaurada com força total no desenho odiento, monstruosamente, unilateral e caricatural que ele traça do capitalismo e do burguês. Mas como esse desenho e o rancor que ele despeja sobre a figura do burguês são declaradamente os objetivos finais da obra inteira de Karl Marx, toda a abertura que ele concede à multiplicidade dos demais fatores é apenas uma concessão provisória destinada a camuflar e preparar o economicismo brutal e cru com que ele fomenta a revolta contra a burguesia. Marx não faz o mínimo esforço para demonstrar que a exploração da mais-valia é a causa substancial por trás de todos os benefícios trazidos à humanidade pela cultura da época burguesa. Ao contrário, ele apela a um expediente que, pelo seu contágio, viria a se tornar edêmico entre hordas inteiras de praticantes de ciências sociais. Excluído o campo de enfoque, pedaços enormes de objeto estudado e depois, sem mais mínima razão, dá por demonstrado que são irrelevantes, ilusórios ou inexistentes. O que era pura restrição de método torna-se por um passe de mágica uma afirmação objetiva sobre a estrutura da realidade. O efeito persuasivo não se obtém por nenhum acúmulo de provas ou demonstrações, mas pela concentração hipnótica do fator escolhido como essencial, cuja longa e exaustiva análise ocupa o horizonte inteiro das consequências, removendo tudo o mais para uma distância onde se torna invisível. Que a presença histórica de alguns fatores extra-econômicos tenha procedido de séculos, o advento do capitalismo industrial é, portanto, algo que não precisa ser levado em conta nem explicado sem o protestantismo e o humanismo, que remontam o século XVI. Nada de sociedade burguesa, mas para que remexer o passado. As provas não apenas ficam ausentes, mas são criteriosamente evitadas. Qualquer tentativa de examinar os elementos excluídos terminaria por fazê-lo de novo para o centro do quadro, desfazendo uma fumaça o efeito de concentração hipnótica. Ou seja, o que o Olavo está falando aqui? Que a preocupação de Marx não era com os ganhos, os benefícios, como a sociedade chegou aonde chegou. Era mostrar a suposta falha, que a sociedade burguesa explorava o trabalhador. Todo o restante ali, todo o restante, ele não entrava com foco para explicar por quê? Porque ele seria refutado. E aí entra a questão da família, que Marx não vai falar da família enquanto o sentido de pai, mãe e filho. Porque ele tinha. Porque ele tinha. E não cuidou, mas ele tinha. O Engels tinha. Todos ali tinham. Então existe um consenso em que a própria família, e ele usava a família do trabalhador contra a família do burguês, exatamente utilizando essas coisas da servidão, vamos dizer, da moral. Ou seja, ele falava contra a moral da família burguesa, exatamente fazendo aquela crítica sobre a libertinagem. O que é que tem a ver com esse discurso atual pós-modernista da direita conservadora, velho? Me explica aí, irmão. Não faz sentido. Não espanto é que isso tenha realmente sucedido a vários discípulos devotos que no empenho de provar a veracidade do marxismo acabaram por dissolvê-lo numa variedade de enfoques casuais que não tem de marxista, que não tem de marxista senão nome. Isso já começa com Lênin, a teoria da vanguarda partidária que se antecipa ao proletariado e o cria depois da Revolução Suprime desde logo a ideia dos proletários como forças primordiais da transformação histórica e de um só golpe. Torna inviável qualquer tentativa de definir em termos econômicos as classes antagônicas. Por essa via, o historiador marxista inglês E.P. Thompson chegou à conclusão de que é impossível mediante a critérios de pura economia distinguir um proletário de um burguês. Everett Marcuse demite ostensivamente o proletariado da função de classe revolucionária colocando em lugar dele os estudantes, pequenos e burguês e o lupinproletariado de Marx desprezava bandidos, prostitutas, cantores de boate, drogados, bêbados e malucos em geral. Antônio Gransky prefere os intelectuais e Ernest Lacraux proclama que que nem é preciso uma classe revolucionária existente. A mera força da propaganda cria a classe revolucionária do nada. Que é isso que é utilizado hoje com certeza que é a ideia do Ernest Lacraux. Hoje você não precisa de uma força de uma classe revolucionária. Tendo a propaganda você gera os revolucionários que é o que acontece hoje. E aí você vê que houve essas mudanças. Houve essas mudanças de paradigma. Então você vai pegar aqui o... Vamos pegar aqui. O Lênin ele cria depois a revolução, suprime desde logo a ideia dos proletariados com forças primordiais de transformação histórica. Beleza. Aqui tem a... O Lênin ele pega os trabalhadores. Aí o... Aí você tem o Ebert Marcuse ele já tira o proletariado da classe revolucionária colocando em seu lugar os estudantes pequenos burgueses. Ou seja, ele tira a família dizendo porque a força do proletariado também estava na família. Então eles não falavam contra a família. Ele falava contra a família burguesa. é coisa totalmente diferente e para que mais tradicional do que o proletariado. Né? Calma aí. Deixa eu desligar um negócio aqui. Então vocês estão entendendo pessoal que o cara pegar tá é algo bem específico mas eu queria pegar é moral burguesa moral tá vamos vamos mais específico ninguém tá com pressa aí né pessoal vocês querem aprender não quer isso aqui ó é porque eu tava buscando a palavra e eu esqueci a ideia que eles pregavam contra a família burguesa não tem nada a ver com moral com a ideia que eles pregavam contra a família burguesa é essa ideia baseada na propriedade privada porque a família burguesa só se casava entre elas pra manter o poder das posses da terra que deveria ser do proletariado entendeu? E aí quando ele vai fazer ele vai e vamos lá olha isso aqui ó ó a visão marxista considera a família como instituição que reforça a desigualdade social e a opressão de classes marx e eigos defendia a ideia de que a família burguesa é baseada na propriedade privada e na subordinação da mulher ao homem a família segundo essa visão é responsável por transmitir os valores ideológicos da classe dominante para gerações futuras o que é que você enxerga e isso aqui é até um ponto tá é até um ponto tá aqui ó que faz a gente realmente não concordar com eles porque a mulher tem que ter subordinação ao homem mas o que é que isso aqui tem a ver com a direita cidadão é sério isso aqui é sério é sério depois vocês leem pessoal não tem nada a ver com o que esse cara tá falando mas vamos continuar o otário que se mata de trabalhar tem problema de saúde para trabalhar mas ele tem que trabalhar para salvar a sociedade outra coisa que é moral isso é burguês isso é burguês o trabalhador fudido parece com isso aqui pessoal que é a parte de propriedades da propriedade privada né das famílias ricas porque burguês era rico tem a ver com o cara se matando de trabalhar para sustentar uma mulher a mulher estando ali na posição de rainha que é o que o conservadorismo faz hoje tem alguma coisa coerente nisso aqui a burguesa criou foi essa glamourificação do trabalho da pessoa que é viciada em trabalho do workaholic como o americano chama o cara que é viciado em trabalho isso reflete a moral burguesa o cara tem que se fuder para trabalhar o cara tem que gostar de ser trouxa se você não quiser manter essa sociedade não querer trabalhar tanto você é considerado comunista socialista o diabo a moral burguesa é cheia de falsidade onde a aparência é mais importante do que a felicidade da natureza ele está soltando jargões e coisas é claro que eu não concordo com essa visão da direita essa glorificação do trabalho e o cara tem que se matar trabalhando eu não concordo eu não concordo agora o contexto que ele está aplicando no vídeo ele não está deixando margem para discussão para dizer que é diferente tem que ser diferente ele só está colocando que é isso como algo extremamente positivo não dando vamos dizer assim não olhando os outros supostos benefícios mas enfim vamos lá o homem tem que trabalhar foda-se eu já saí de empregos pessoal que eu falei não eu vou sair desse trabalho estou trabalhando muito eu trabalhava 10 horas por dia e não ganhava bem mas mesmo se eu gasto meio eu já estava pensando em sair eu falei isso para um parente que é conservador cheio de moral burguesa ele quase que me xingou me xingou quase que falou que eu era vagabundo que eu não queria trabalhar rapaz será que é porque ele é conservador moral ou porque tipo entendeu as pessoas geralmente você está no trabalho você vai dizer que vai sair ainda mais se for pessoas mais velhas as pessoas agem assim será que ele é o conservador morre mesmo que chegue aí a tal moral burguesa da direita caralho irmão na cabeça dele sei lá e se você for um cara meio molenga vagabundo qual é o contexto disso aí a gente não sabe irmão o cara é o que o cara tem que ser se esforçar ficar 10 horas trabalhando foda-se tem que ter uma família tem que a mulher vagabunda não tem problema mas isso é moral isso é costume isso é cultura cara isso não é nada tipo quando você fala velho a burguesia é a elite todo o seu argumento se desmonta em cima disso isso é o comum da sociedade irmão as pessoas tem que casar tem que trabalhar isso é o que as pessoas dizem pensam e não é de direita e esquerda não irmão você vê no interior que é bastante tradicional as pessoas tem essas ideias e a maioria vota na esquerda tá entendendo? pra salvar as tradições o status quo a sociedade do jeito que a gente está o Aaron Krug fala muito disso que o corno o corno manso aquele cara aquele coisa de trazer homem pra comer a própria esposa já está e vai ser muito normalizado através dos conservadores você vê isso muito nos Estados Unidos os Estados Unidos o que mais tem vocês podem procurar em pornografia é cara branco classe média chamando um cara pra comer a própria esposa cara que filma a própria esposa indo no quarto dando pra um um kid bengar isso é muito comum isso é um anacronismo dizer que essa coisa virá pela direita ou pelos conservadores não porque isso já acontece e principalmente o homem de esquerda ele já tem essa noção que a mulher não é dele então isso é um anacronismo isso nunca vai ser aceito como normal como moral por uma sociedade conservadora não é que conservadores não praticam tá pessoas que se dizem na realidade não praticam praticam mas sempre vão praticar nas escondidas só que o esquerdista aquele cara que é relacionamento aberto ele faz isso abertamente cara isso é loucura você defender e falar qualquer coisa dessa porque você foge da lógica então quer dizer que na esquerda não existe isso não na esquerda isso é normal é normativo né os caras que tem um pensamento mais progressista não na esquerda o cara que tem um pensamento mais progressista porque vai ter o esquerdista que é extremamente tradicional ainda certo e aí como é que faz parece só um ataque barato sem fundamento nenhum que ele tá falando classe média americana assistam o meu vídeo que eu vou botar aí na tela também tolerância do homem branco que eu fiz baixem quem tiver no YouTube e também assistam lá eu falo sobre moral de escravo e moral de menino tolerância do homem branco primeira e última vez hein valeu é extremamente é inseminante a moral burguesa inclusive quem gostou daquele vídeo vai gostar desse aqui então a moral burguesa ela busca preservar a sociedade independente do que aconteça preservar a ordem a lei mesmo que o homem tenha que se submeter a merda um casamento fudido sem direitos cheio de lei pra fuder ele que a mulher seja puta o que isso tem a ver com moral burguesa o que isso tem a ver pelo amor de Deus cara isso é o conservadorismo de direito atual mas não tem nada a ver com moral burguesa puta merda não interessa ele tem que manter a sociedade isso é moral burguesa a moral burguesa ela idiotiza o homem o homem não pode buscar felicidade o homem tem que buscar manter a sociedade a moral burguesa ela trata as pessoas como se fossem instrumentos pra salvar a sociedade as pessoas são mero instrumentos pra produzir consumo porque todo mundo sabe quando tem família tem muito consumo pai e mãe consomem filho consomem então isso é outra falácia tá eles falam como se solteiro poupasse dinheiro caralho quanto mais existe moral burguesa mais consumismo vai ter então é por isso que eles defendem né foda-se essa mulher vagabunda o cara tem que aceitar pra manter a porra da família pra sociedade consumir por isso que a prostituição é muito atacada pelos conservadores porque afasta o homem da família o que? o cara tem que aceitar pra manter a porra da família pra sociedade consumir por isso que a prostituição é muito atacada pelos conservadores porque afasta o homem da família não prostituição é muito atacada eu não vejo o pessoal atacando tanto assim não por isso que a prostituição então você está defendendo a prostituição então nesse sentido Até onde eu sei Os maiores clientes de prostitutas São homens casados, né? Não sei onde é que tá casando essa informação aí Pornografia também é muito atacada Pornografia é ruim, cara Pornografia é ruim Onde você quer chegar com esse papo, irmão? Independente, filha da puta Pornografia é ruim, você é burro Você é doente, você vai dizer agora que a pornografia é ok? Porque a moral burguesa Que você inventou da direita não quer? Tá louco? O homem deixa de querer procurar uma mulher mediana Querer ficar acostumado com mulher puta O cara então que não casa e só come prostituta Pra eles é o pior cenário, com os caras que tem moral burguesa Porque eles adoram, eles querem consumir Eles querem que a família exista pra manter a lei, a ordem Foda-se, essas leis são contra o homem Tem que manter a ordem Um exemplo disso é aquele Pablo Massal Olha que irônico, bem no momento atual Ele fez um vídeo, num podcast, falando que o homem solteiro O homem que não tem filho, não é casado, é um homem desfuncional Ele segue a moral, burguesa O homem ele só serve pra manter a porcaria do status quo Da sociedade Olha como eu tenho razão O cara acha que um homem que não tem filho, não é casado É um cara errado Por quê? Porque ele gosta que a sociedade tenha filhos, tenha casamento Pra quê? Pra ser consumista Pra consumir das empresas dele Pra ele ganhar dinheiro Caralho, filho da puta Todo mundo consome Na realidade, o homem casado com filho, ele tende a poupar mais E a gastar menos com itens de entretenimento Que é o que mais gera imposto Que porra é essa, mano? Que lógica é essa, caralho? É assim que funciona a sociedade, porra Tá entendendo? Então você vê como eu tenho razão A questão de ter filhos é importante pra sociedade Por uma questão da previdência Mão de obra Renovação da mão de obra E por aí vai Mas o consumo em si não está ligado O cara ser pai, ele gasta mais Isso não existe, porra O cara poupa mais Isso é comprovado Tipo, o cara pegou o termo conservador Varreu pra debaixo do tapete Aí quis chamar a atenção com o termo moral burguês Só que só deixa ele Ou ele é burro ou ele é canalha Porque não faz sentido ele usar o termo moral burguês aqui E aí fica repetindo o que os outros canais já falam Há um século A mulher tá com desejo de trair o cara O cara tem que aceitar A mulher quer dar pra um kid bengala E isso é a moral burguesa Criticada por Marx Ok Tá, pra manter a família A filha tá chupando o Zé Daguinha na escola Não importa Ele tem que manter Tem que sustentar Esse aí não é o conservador liberal? O conservador que se diz liberal? Não é isso aí? Calma aí, irmão Porra, você quer pagar um de inteligentão? Olha, me reinventar Você só tá sendo burro, mano Pelo amor de Deus Aqui, ó Não é o liberal, o conservador? Não é isso aqui, ó É isso aqui, rapaz Porra Ah, aqui, ó O liberal que se diz liberal conservador Ele deixa a filha dele dar buceta, entendeu? Trazendo a namorada pra dentro de casa De novo O liberal que se diz liberal conservador Ele deixa a filha dele dar buceta, entendeu? Trazendo a namorada pra dentro de casa E trepar Fumar maconha A mulher bota a filha dental Mostra o rabo pros amigos Na piscina, na praia O caralho Ele trabalha Entendeu? Esse é o que ele chama de conservador O liberal, entendeu? O cara já teve três, quatro divórcios A mulher também Aí tem filho de outro O caralho Adota tudo Aquela coisa, entendeu? Esse aqui é o que chama-se O liberal conservador Ele admite o... Certo Esse é o liberal conservador, cara Hein, canal Migtal Brasil Tem nada a ver com... Com família burguesa, cara Moral burguesa Tem que sustentar a mulher Tem que sustentar a filha A mulher pediu separação Então ele tem que trabalhar também Pra pagar pensão pra filha Pra mulher Pra ela Meu filho, isso acontece em todas as famílias Independente de ser direito ou esquerda, velho Que porra é essa, mano? Usarem dinheiro pra comprar Pra consumir Pra manter a sociedade Isso é moral burguesa Graças a Deus eles estão Perdendo a natalidade Como eu falei, tá caindo, né? Isso tá deixando eles desesperados Quando sai uma reportagem Que a taxa de natalidade tá caindo Tu vê que os conservadores Quase tiram o pelo do cu Com a mão De tanta raiva que eles têm Porque eles têm moral burguesa O cara tem que se sacrificar Porque eles têm moral burguesa Ah, ok Manter essa merda de sociedade O homem que tal Ele é totalmente... Ele quebra Ele rompe com essa moral burguesa idiota É importante isso A gente debochar Por isso que é importante ter canal Por isso que é importante Baixar os vídeos e divulgar no YouTube Até agradeço o cara do Azeredpil Que tá no YouTube Botando meus vídeos Eu agradeço bastante Pra despertar o máximo possível de homens Nossos inimigos, pessoal Não são os que são seguidos É, despertar homens Com um pensamento burro desse Eu não sei se vai surtir Muito efeito não, tá? Porque é um... Chega a ser um nível assim De uma verborragia, né? Porque o cara tá falando Tá falando, tá falando Só que se você for pesquisar Se você for procurar saber Os termos que ele tá utilizando Não vai bater com o que ele tá falando No vídeo, entendeu? Vai bater no que todo mundo Já tá falando Dos canais masculinistas Sobre a questão, né? Do conservadorismo de direita Moral burguesa marxista Olha, gênio, viu? Puta que pariu, gênio Diz os esquerdistas Os petistas Nossos inimigos são os conservadores, pessoal São os caras que moram a burguesa É o cara que acha que o homem Tem que se lascar Mesmo que tenha... Realmente ele quer emplacar Essa ideia de morar a burguesa Que ele que cunhou isso Pra direita conservadora, né? É por isso que ele tá repetindo tanto Eu tenho certeza Muitas leis contra ele Mesmo que a mulher dele Seja uma vagabunda Ele tem que se sacrificar Que nem um burro de carga Que nem os júlios Do todo mundo odeia o Cris Pra salvar a porra da sociedade Que ele acha que é boa Então esses caras que odeiam o Miguital Esses caras que mais atacam o Miguital Não é o petista Não é o esquerdista Não é o Flávio Dino Não é o STF Esses caras não atacam nós Nós, Miguital Esses caras não odeiam a gente Quem odeia a gente é o Bolsonaro Calma aí, calma lá Eles não atacam Eles não atacam diretamente Porque a ideia deles Não conflitam exatamente Com... 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 Com a ideia de casamento Mas eles falam sim Eles falam sim Contra o homem que opina na internet Contra a mulher Calma lá Né Eles não odeiam Porra, você tá falando merda pra caralho Em cidadão Bolsonaro Que tem a família burguesa A esposa vaga A esposa que anda com Com o Iag Com o maquiador Que vocês sabem Quem tá na internet Tem muito caso de mulher Que dá pro amigo gay Ah, isso aí é um fato, né, velho Esse bicho Deve ter enterrado na Michelle E até dizer chega Mas... Fazer o que, né, cidadão? E tá, e vocês não sabem Essa é a família Essa é a família conservadora Agora, questão de burguesia Né E aí o cara fala isso, pô Como se na esquerda Não fosse pior, tá ligado? Esse é o ponto, cara A gente combate Mostra a hipocrisia Desses vagabundos Porque é o nosso papel E eles acabam nos atacando Mas não é que a direita A esquerda é melhor Nesse sentido, porra Lá nem Nem senso de regra moral O cara deve ter Porque senão Ele não é um esquerdista de verdade Quer dizer Esse Bolsonaro Com certeza 90% de chance De ele ser corno Pra um cara gay Então esses caras Que mantém a sociedade Querem que você se foda São os conservadores Tem até uma música Do Chico Buarque Olha o petista aí Um peixe com o barco Comunista Isso é coisa de conservar Ele tem uma música Que é o casamento Eu vou botar aí Esse é o vídeo Que é o casamento Do pequeno burguês Que ele é uma crítica Justamente à moral burguesa A família idiota Essa música Foi esperada Numa peça Da União Soviética Pra ter uma ideia Essa música critica O casamento A falsidade Que é montar um casamento Na sociedade ocidental Então eu vou botar aí E pior Tem um monte de boomer Que toca essas músicas No próprio casamento Boomer é muito burro O cara que tem mais de 60 anos É um jumento A gente fala aqui Eu e o Aaron É um jumento Eles não percebem Que aquilo é uma crítica Vocês vão ver a letra da música aí É uma crítica A morar burguesa O cara corno O Júlio Todo mundo odeia a crítica Que se mata de trabalhar Os dois se odeiam Mas tem que se viver Sobre o mesmo teto Então é isso pessoal Deixe seu comentário aqui no vídeo E fiquem com a música Valeu Ele faz o macho irri quieto Ela faz crianças de monte Vão viver sob o mesmo teto Até secar a ponte Ele é o funcionário completo E ela aprende a fazer suspiros Vão viver sob o mesmo teto Até trocarem tiros Até trocarem tiros Ele fala em cima Caralho Não é nenhuma crítica Não é filha Não é nenhum Tipo assim Não é nem velado É um negócio É um velado É uma crítica velada Pelo amor de Deus Quem é que não entende a música E ela sonha com fome Vão viver sob o mesmo teto Até que alguém decida Ele tem um velho projeto Ela tem um monte de estrias Vão viver sob o mesmo teto Até o fim dos dias Quer dizer Isso aí Eles falam isso Como se a esquerda Tivesse moral Então Na sua lógica é essa Então a mulher tem que ser prostituta O cara tem que ser brunheiro Para a pornografia Então a sua lógica é essa O cara tem que dar bunda Não é isso O cara tem que ser viado É isso Na esquerda É isso Tem que dar bunda Tem que comer criança Não é isso Não é isso Não é isso Praticar sexo com o animal Cara Quando você quer criticar um lado Usando o outro Porra Você tem que ser muito burro Né cidadão Caralho Caralho Eles criticam a vida comum e pacata Mas o que é que eles fazem Né São totalmente desregrados Eu já entendi seu ponto Porra Esquerdista miguital A primeira vez que eu vejo Não que direitista preste Não tem nem que ser Nem esquerda Nem direita Mas esse aqui Esse aqui é raiz E esse aqui Só é burrinho Só é burrinho Em usar as ideias de Marx Mas esse aqui Puta que pariu Porra É isso aqui que você gostou Diego Cara não tem nada Que você aproveite no vídeo Rapaz Rapaz Reveja seu conceito Matheus tá certo Nessa aí você perdeu Hein pai Nessa aí você Perdeu Deixa eu ver aqui Se comentaram mais alguma coisa Pra gente finalizar o vídeo Ficou um pouco longo No entanto Deixa eu descer aqui Todas as mulheres Usam esse truque De destacar as bochechas Mas pra infelicidade Das que não são brancas Fica algo feio demais Sei Porque vejo muito disso No meu dia a dia Sou casado e descobri Que minha esposa Era IGP Posso separar? Ah meu amigo Isso tá muito comum Infelizmente É não comentou mais Mas vai comentar com o vídeo Não fique chateado Diego É porque Às vezes é assim mesmo Às vezes o cara Tá tão na ânsia assim De Vamos atacar o sistema Que o cara Acaba concordando com as coisas Que pelo amor de Deus Dá pra ser construído Uma ideia Tá Uma retórica Muito melhor Do que essa aqui Essa aqui tá muito fraca Essa cidade é muito fraca Muito fraca mesmo Onde o R90 Tá postando vídeo Somos lustros pelos alunos Eu não gosto do marxismo Socialismo E outras mulheres Tendem naturalmente A esquerda e ao socialismo Em que o estado Tem todo o poder E tem todo o dinheiro Pro estado O estado Então pega E usa tudo No estado De bem estar social Em que as mulheres São as mais beneficiadas Exatamente Quem vai se sacrificar Vai ser o filho Desses conservadores Temos o direito De dizer não Nem os filhos deles Na maioria não Quer dizer A maioria vai A maioria sempre Você conta sempre Com a minoria Bom é isso aí Valeu pessoal E até o próximo vídeo